Oi gente voltei vou fazer um lanchinho de tapioca que fica uma delícia eu coloquei aqui uma xícara de tapioca eu tô usando aquela goma hidratada agora eu vou colocar aqui uma xícara de farinha de trigo vou colocar também uma colher de sopa de margarina vocês pode estar usando manteiga ou azeite agora vou colocar aqui uma pitadinha de sal o sal é a gosto vou misturar aqui e vou colocar água aos poucos até dar o ponto da massa coloca bem pouquinho mesmo tá até chegar ao ponto da massa se vocês quiserem vocês pode estar dobrando a receita porque fica super delicioso esse salgado feito com a goma de tapioca olha só gente o ponto da massa é esse aqui tá ó esse aqui é o ponto da massa agora eu vou pegar aqui um pouquinho eu vou fazer em formato de bolinha tá vocês podem fazer no formato que vocês quiserem e o tamanho que quiser também vou fazer uma bolinha assim ó super rápido fácil e delicioso esse salgado é tudo de bom com cafezinho só fazer isso tá eu vou usar aqui o recheio de queijo mas vocês podem estar usando o recheio da preferência de vocês tá vocês que sabem coloquei bastante aqui tirar um pouquinho aqui e fechar bem para não vazar se usar o queijo tem que tomar cuidado para fechar bem para não vazar se fizer com um presunto outro recheio carne moída não precisa ter muito cuidado para não vazar se for com queijo é bom tomar cuidado e fechar direitinho para não vazar eu vou fazer isso aqui tá nesse formato aqui ó redondinho vou terminar de fazer todos quando tiver todos prontinhos eu volto para mostrar para vocês já assando já fiz todos agora eu vou colocar aqui na panela ou na frigideira com bem pouquinho óleo com fogo bem baixinho tá gente o fogo tem que tá bem baixinho para ficar bem assadinho tá quando tiver no ponto de virar eu mostro para vocês como ficou olha só gente já tá douradinho por baixo ó quando tá assim douradinho tá no ponto de virar eu vou virar todos aqui e já volto com todos prontinhos para vocês ver e como ficou já ficaram prontos olha só gente que delícia eu resolvi dobrar receita porque eu queria fazer bem grande tá aí eu dobrei a receita um delicioso muito saboroso olha só gente como fica eu vou abrir aqui para vocês verem como ele fica delicioso fica super macio bom demais mesmo uma delícia se vocês gostarem do vídeo vocês não esquece de dar um joinha se inscrever no meu canal ativar o sininho para receber as notificações de cada vídeo que eu colocar inscrever no canal e compartilhar e compartilhar também tá gente tchau até o próximo vídeo